A abertura oficial da Expo Cultura de Renascença aconteceu neste sábado no centro de eventos do Lago Iara. O deputado estadual Traiano esteve presente e falou da importância da cultura para os municípios e parabenizou o prefeito José Cristinhuque pela valorização e investimento na cultura. Viveremos aí praticamente mais de 30 dias de muita cultura, mais de 3 mil artistas devem passar pelo município de Renascença. Onde estarão se apresentando em várias áreas, teatro, dança, circo, enfim, teremos uma infinidade de categorias. Vilmar conta como foi a preparação para o Natal. O Natal de Renascença foi muito bom de preparar, pelo seguinte que você tem um grande apoio do prefeito municipal. O José Cristinhuque tem uma cultura muito aguçada, tem dado todo o apoio. E você enquanto artista precisa de liberdade para trabalhar. E essa liberdade eu tenho e é isso que dá asas à imaginação. E para a Renascença, esta noite foi um momento histórico pelas comemorações dos 50 anos de emancipação política do município. A abertura oficial do Natal foi especial este ano. O deputado estadual Traiano, representando o governador Beto Richa, trouxe dois presentes para o município e região. Nós estamos trazendo aqui a ordem de serviço para iniciar a execução do asfaltamento do trecho de Renascença a Bom Sucesso do Sul, em uma extensão de 14 quilômetros. Além do que, também estamos trazendo para a Renascença a autorização para que o prefeito possa fazer o asfalto de todo o parque, que com certeza vai se transformar, já é, mas vai ficar ainda melhor e mais bonito, um verdadeiro cartão de visita para aqueles que aqui chegam. E as obras já têm data marcada para iniciarem. A empresa já está autorizada a iniciar as atividades e, portanto, eu quero crer que dentro de 30 ou 60 dias no máximo, nós já teremos a obra concluída, porque é asfalto sobre o calçamento de pedra irregular, que é um sonho, também um pedido de há muito tempo, do nosso bispo Dom José de Francisco Beltrão, que comigo esteve na capital, na semana que passou, também conversando com o governador Beto Richa. O prefeito agradece o governo Beto Richa pelas obras aprovadas. Dois presentes maravilhosos, trazidos pelo deputado Traiano, a mando do governador Beto Richa, o qual nós agradecemos de forma especial por esse presente de Natal e esse presente dos 50 anos ao município da Renascença. E para esperar o bom velhinho chegar, o espetáculo foi de luzes. E o Papai Noel, para a alegria da criançada, chegou um tanto quanto moderno, de lancha. A feira, que acontece pela segunda vez, vai até dia 31. O prefeito fala sobre as expectativas. Renascença é palco cultural, nesse mês de dezembro, nas comemorações dos 50 anos e também das comemorações alusivas ao Natal 2011. E para o encerramento, a banda Aquários animou o público.